Morre um humorista que marcou uma geração na TV brasileira, Gil Broadway. Fica falando que negão só gosta de pagode funk! Eu só negão, eu gosto de ouvir uma música clássica, instrumentada! Ele marcou muita gente na MTV no programa Hermes e Renato. O nosso negócio é barulho, o nosso som levanta até de fundo. Em maio, Gil sofreu um AVC e a gente, por enquanto, ficava só na recordação. Garotinho criado a leite moça, a leite com pera, ovo maltino na geladeira. Você não aprendeu nada! Durante a recuperação do AVC, Gil foi diagnosticado com câncer na próstata e na bexiga. E, infelizmente, não resistiu nesse 4 de dezembro de 2023. Então, tinha mais um sinal da nossa aula que está sendo ouvida por vocês, né? Então, é o artigo jacaré 280. Gil partiu aos 66 anos de idade, mas com certeza vai ficar na nossa memória para sempre. As minhas últimas palavras é... Eu sou o Lúcio do mais louco da história do trauma do pensamento humano. Porra! Porra, obrigado! Valeu!